Perdão e purga para Dom Paulo Evaristo Cardeal Arnes. Cabeças frias e obscuras não resistirão ao primeiro calor da luz da alvorada. Os olhos do povo querem chorar um choro limpo e sagrado. A certeza da felicidade, mesmo que atravessada por muitas dificuldades, porque está sendo construída pelo misericordioso apelo dos homens e mulheres verdadeiros. Eles se adiantam à frente da velocidade natural do céu e estendem esse brilho por todas as ruas e campos do país, provando na boca e nas feridas do peito uma oração de perdão e purga para os maus e torturadores. Amanhã ainda vão lembrar-se dos sonhos sequestrados, dos empregos perdidos, das esperanças subnutridas e verão no espelho, ao acordarem, as marcas de espancamento. Mas não buscarão vingança, pois reinará no meio deles a pureza da fome saciada e do futuro no rosto de uma criança. Vamos lá. Vamos lá.